CORNETA SUBIDO Opa, pessoal do TV, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais um episódio de Mega Man X3 para Super Nintendo, série feita em comemoração aos dois anos do canal Rogério Fábio no YouTube, beleza? Episódio anterior, fomos na fase do Blast Hornet, pegamos a Raid Armor, agora a gente vai poder, a gente habilitou aquele pedestal onde carrega as Raid Armors que a gente pode usar, tá? Sem aquele robô da fase do Blast Hornet, ele não poderia fazer isso, tá? A gente tem que obrigatoriamente liberar aquela Raid Armor específica para isso, tá? Tem uma coleta que eu não lembro se eu fiz, eu não tô lembrado, porque como eu tô gravando uma tacada só, eu não lembro se eu fiz essa coleta, mas se eu não fiz, eu só vou saber isso na hora de fazer as coletas, então, bora pra próxima fase, né? Pra essa fase agora, deixa eu ver, ah é, eu vou aqui, nesse camaradinho aqui Neon Tiger, beleza? Bora pra fase dele, fase dele aí que muito se especula sobre a música aqui da fase do Neon Tiger, né? Que dizem que o... A batida, a levada dela se parece muito com a música My Michelle do Guns N' Roses, cara, o que eu não descarto, tá? Porque, assim, eu não... Eu, ser bem sincero, eu não sou fã de Guns, tá? Vocês podem até me querer me crucificar aí, mas... Eu não curto, eu curto só algumas músicas deles, né? Mas eu sei que a galera do... A galera da Capcom fez uma homenagem pro Guns N' Vegamente 5, né? Todos os Mavericks têm nomes de integrantes do Guns, né? Integrantes tanto que... De todas as formações do Guns. Então, eu não descarto essa possibilidade de realmente ter alguma coisa com a tal da My Michelle mesmo, Essa música, né? O próprio nome Rockman, né? Tem tudo a ver com Rock, né, cara? É, tipo... É justamente daí que eles tiraram a... A inspiração, né? Tem aquele... O Ed, que tem o tal do Ed no Mega Man, né? Que é o... Que é a referência ao mascote lá do Iron Man. Então, tem tudo isso, né? Toda... Toda uma referência Boqueira, né? O Mega Man, né? Então, eu não descarto realmente que possa ser. Eu não corri atrás de ver isso ainda. Eu preciso... Eu preciso dar uma olhadinha depois. Na caçada. Beleza, aqui a gente vai enfrentar esse subchefe. Ele... Não é muito difícil. Só o... O movimento dele que é meio chato de você... Se acompanhar, mas ele... Ele até morre rápido, cara. Ele vai sempre soltando essas... Essas esferas com espinho aí, cara. Aí, beleza. Ele já foi, ó. Bem rapidinho. Bora lá. Ele vai dropar algum item. Bora seguir aqui. Opa! Legal! Bom, já colocamos o sub-tank aqui na fase. O rare tank também vai ser bem fácil. Então, só vai sobrar realmente a cápsula, cara. Porque a cápsula aqui, ele é... É o braço, cara. O braço é uma merda. Então, eu não vou pegar agora. Então, aqui, ó. Esse é o pedestal que eu falei das raid armas, tá? Então, aquela raid arma que a gente pegou na fase do Blast Hornet, Ela libera esse pedestal. Então, a gente pode passar a usar as raid armors Nas fases agora, tá? Se você tivesse pegado qualquer outra Qualquer outra raid armor Que vão ter nas outras fases Você não ia poder habilitar esse pedestal, cara. Meio complicado isso, mas não ia dar pra ser feito isso. Beleza. A gente pode ir meio que na doida Porque o dano não vai ser revertido pra gente O dano vai sempre pra raid armor E agora eu acho que a gente não escapa de enfrentar o beat, hein? É, ele apareceu. Sabia. Bem-vindo, X. Eu sou o beat. Eu tenho ordens Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho ordens para que você seja destruído. Beleza. Bora lá. O beat, ele não é difícil, tá? Só tenta pular junto com ele aqui, ó Pra ele fazer a investida lá pro outro lado, tá? É, eu já não tô conseguindo fazer de novo, ó Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com ele Tá vendo? Ó Sempre pula Pra fazer com que ele faça a investida Por cima Beleza, ele foi Tô quase morrendo, mas tudo bem Isso 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 não é possível Isso Não é como você pode conter tanto poder A próxima vez que nos encontrarmos O resultado será Diferente Será? Será mesmo? Vamos ver se é o... Se é o fodão mesmo, rapá A gente vai ter que seguir um pouquinho de cautela agora Por causa do Life Beleza? Beleza E monta em cima desse inseto aí E sobe aqui pra pegar o nosso Red Tank Deixa eu fazer um Redzinho aqui Deixa eu fazer um Redzinho aqui Tá meio complicado, né? Tá meio complicadinho, né? Não vem o Life que eu quero Vamos, filote Sorta um Life aí pra nós Perdendo tempo aqui Eu vou embora logo Bom, ele não é um chefe Pra ser difícil, né? Mas, né? Ele sabe como é que é, né? Beleza Se ele soltar os tiros Pula sempre o terceiro, tá? O terceiro tiro Que é complicado pra gente Resolvou ficar só ali agora Sai, rapaz Beleza Mas olha que maldito Olha ele Agora você vai ver Engraçado, cara Se eu tô com o Life cheio Ele faz sempre um padrão mais fácil É só a gente tá com menos Life Que o normal Ele já faz um padrão diferente Nossa, sem vergonha, então Ele tá me trollando muito, hein? Vai, velho Eu consegue, né? Eu consegue, né? Ai, ai, viu? Vamos lá Terceira tentativa Agora o Life não foi desculpa, né? Ah, você resolveu ajudar agora. Não por muito tempo, né? Sempre aquele esquema, pula o terceiro tiro, fique de olho no que ele vai fazer, porque ele sempre manda um tiro na sua direção. Beleza, agora ele vai fazer esse novo padrão aí, ele vai fazer o golpe carregado na sua direção. Então, tem que ficar esperto, sai logo, é que eu recomendo que você fique atirando nele ali, ó, com arma normal assim, sem carregar, porque aí você vai cancelar o padrão dele mais rápido e vai conseguir acertar ele mais ligeiro, porque às vezes você pode soltar o tiro e vai recochetear ou não vai dar dano. Ahn, é. Bom, eu nubei duas vezes aí, mas foi, né? Ahn, bom galera, então é isso. Vou finalizando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, quer ajudar o canal, sempre aquela avaliação que eu peço ao final dos vídeos, né? Comente, compartilhe, curta e favorite, isso ajuda demais, não precisa nada nem disso, tá? Curta meus vídeos lá na Elysium Guides, meus vídeos saem todas as terças-feiras, tá? Curta o vídeo da galera também lá, tanto os vídeos deles lá na Elysium, como em seus canais pessoais, que eu recomendo, são de ótima qualidade. Curta a página da Elysium Guides, por lá a gente faz a atualização da Elysium Guides e de nossos canais pessoais, então por lá você vai ficar por dentro do que tá rolando tanto na EG como em nossos canais, beleza? Essa galera que tá na minha box aí, cara, mesmo os caras que não são parceiros da EG, dê uma conferida nos canais, porque vale muito a pena, são canais de muita qualidade, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada lá, tá? Alguns tem um material diversificado do meu, né? Outros tem um material semelhante do meu, mas todos de muita qualidade, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada lá, beleza? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo episódio, fui!